Estou vendo aqui. Estou vendo. Estou todo, pai. Estou todo. Estou mais madinha, pai. Essa é uma raça específica de coelhos? Oi? É uma raça específica? É um mini. Mini? Não cresce? Não, tem que ver esse tamanho. Você é adulto? Tem de 4 a 6 vezes. Mas não cresce mais do que... Estão delicados igual gato persa, né? Estão bem delicados igual gato persa. Sim. Pode passar a mão? Pode. Ele é morte, não? Não. Estou só a risco. É isso. Quanto estão os ratinhos? Os coelhos? Não, o hamster. Não, o hamster não trabalhando. E aquele ali é o que? Aí são os rojones. Não é rato do mesmo jeito? É. É rato. É rato. Só fica no domingo, é turista. Por que não tem tê-la? Nunca sei não. Por que não tem tê-la? É a raça dele. Ah, sumiu. Tem um monte aqui. Tudo escondido. Aqui. Tem que sobra do dourinho. São um vidriu do... Esse aqui... E como é que sabe qual é masha e qual é sene aqui? Aí só vou ter sene. Aqui? É. Mas se você quiser procriar, não pode então, né? É. Aí não. Às vezes vem macho, né? Porque aí, quando eles vão, eles vão andar sene macho, mas os machos foram bem vindo. eu vi, tem um pelado vamos, olha os passarinhos deve ser calopsita, filhote olha que lindo o periquito são bem inteligentes também olha quanto, tem até azul lá embaixo azul esses já são presos olha esses aqui olha que bonitinho tudo na gaiola amarelinho, deve ser canária é canária são todos canários judiação é isso aí vou andar em outros setores obrigado, tem aterração vamos filmar o que eu não filmei ai que lindo doeu rações uma variedade enorme você encontra na cobase vale a pena gente bolinho bolinho pra você dar pro seu cachorro vou por aqui olha quanto passarinho a gaiola deles, que coisa mais linda que coisa mais fofa são bem exóticos pra que que serve agora tá respondido pra eles pousarem tem um ninhozinho deles ali que coisa mais linda que fofura não vai pra você queira pra mim falou aqui são as rações mais rações deixa eu ver o preço que tá as rações aqui pra ver se compensa as rações de gato não chega a entrar no meio da tela não por favor pra você não ficar aparecendo em todos os meus vídeos não é legal não tem deixa eu ver os preços 10,90 é preço da cobase né gente caminhas mapaquinhos toalhinhas royal canin que é muito bom essa marca pra cães gatos tem tudo pra o seu pet você querer ó vai colocar os biscoitinhos deles achei aqui eu dou pros meus gatos apesar de que eu só tenho duas gatas agora pra quem não sabe eu perdi meus dois prediletos gatinhos preciante 2,99 tem de cordeiro também ó eles mais gostam os meus são essa cordeiro carne e salmão agora porque quem gostava de frango foi embora que é o meu siamês as latinhas os preços tá tudo dentro do preço do mercado normal vamos pra lá que a gente não foi ali tudo bem? tudo só tô olhando só olha pro gato pro seu gato ali tem outra pra ele brincar tem a casinha de pelinho pra eles é isso aqui com licença por favor obrigado oi fofinha é menina né então gente se inscrevam no meu canal participem deem seu joinha deem seu like e compartilhem nas redes sociais eu agradeço a todos vocês obrigado tem a partir de plantas também que eu vou mostrar moça são de verdade essas plantas? sim é? tudo de verdade? lindas né? bem exóticas como que chama? orquídeas ah são orquídeas? isso por esse preço tem que ser bem diferente né? é lindas essa aqui coisa mais linda olha suculentas essas são as suculentas né? sim pergunta como vai ser no santo rúo qual o site? pergunta pega um papel um pancleto suculentas e mais florzinhas e eu encerro aqui na parte ornamental de plantas no santo rúo cada orquídea tudo de verdade cada uma mais linda oferecendo flores pra vocês mais linda que a outra tem uma parte de vasos também aí a Babi vem aqui agradecer a todos vocês que estão deixando o like se inscrevendo participando aqui nas minhas redes sociais se inscrevam apertem o sininho pra vocês estarem recebendo sempre algum vídeo meu e eu agradeço de todo o coração de vocês serem meus lovebabers e fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e assim seja agradeço